Saber viver as 24 horas. Olha, a sociedade em que vivemos está muito interessada no que você está fazendo. Quando alguém conhece você ou você é apresentado a alguém, a pergunta clássica é o que você faz nas suas 24 horas. Hoje vamos conversar então a respeito das 24 horas nossa de cada dia. Olá, sou o Marcelo Dólar e quero te ver de bem com a vida. Como é bom saber que você está aqui comigo no YouTube. Muito obrigado a você que está sempre acompanhando nossos vídeos e a você que está chegando agora. E se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever e dar um like neste vídeo. Te convido também a visitar a aba Comunidade aqui do canal. Estamos sempre trazendo novidades para você lá. Minha amiga e meu amigo, cada novo dia é uma nova oportunidade para corrigir os erros de ontem. Mudar o que não funcionou para continuar o que não terminou. Não deixe suas 24 horas passarem em nuvens brancas sem viver, sem sentir o lado bom da vida. Que tal fazer de tudo para que hoje seja o melhor dia da sua vida? Faça sua aposta hoje. Não guarde sua alegria e as suas expectativas para amanhã. O amanhã pode nunca chegar. Todos os dias, faça pelo menos uma coisa que você realmente goste. Viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma grande jornada da vida. A vida é hoje, é agora. Seja feliz hoje, sorria hoje, aproveite a vida hoje, tenha energia hoje, tome uma iniciativa positiva. Comece a construir seus sonhos hoje. Viva a sua realidade com muito entusiasmo. A felicidade e um bom dia sempre dependerão de uma única pessoa, de você mesmo. Faça seu dia fluir cada dia como se fosse o último. Eu e você temos 24 horas. Nas próximas 24 horas, pode ter certeza, você pode fazer grandes coisas. Que você possa gastar esse tempo e energia assim, sem desperdiçá-lo, em pensamentos negativos. A vida é um presente de Deus. Então comece agora, agir o mais rápido possível, porque a sua vida vai durar, no máximo, várias décadas. E cada minuto que passa, é um minuto a menos. Vivemos em uma era dominada pelo consumismo, um capitalismo bárbaro, que destrói a felicidade das pessoas. Lamentavelmente, a felicidade está ligada a quanto dinheiro você ganha no final do mês. Qual carro está estacionado em sua garagem, quantos tablets, smartphones, celulares premium, TVs 3D e todas essas coisas. E a pergunta que não quer calar, todos os bens materiais trazem a felicidade? Sinceramente, acho que não. Então, nas próximas 24 horas, faça tudo para que a felicidade esteja com você. Faça tudo para viver em paz consigo mesmo. A paz, o amor, o respeito das pessoas não fazem oposição. Não depende do tempo, nem da sorte, nem da paisagem, nem do dinheiro. A sua felicidade pode vir com toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos. Nesses dias tão complexos, onde as ideologias políticas têm dado as cartas, e muita gente consumindo ódio por essa ou aquela tendência política que tem desenvolvido, rancor entre as pessoas. Que nas próximas 24 horas, as pessoas saibam falar, calar e acima de tudo ouvir. E tenham amor, ou então sintam a falta de não tê-lo. Que tenham ideais e medo de perdê-lo. Que amem ao próximo e respeite aos outros como a si mesmo. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus, acredite em você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti